Gente, estou fazendo um risoto de bacon. Então, o que foi que eu coloquei aqui, ó? Raspei mais ou menos um quarto de cebola, ralei. E aí agora eu estou aqui colocando 200 gramas de bacon pra que refogue junto com a cebola, certo? E ao mesmo tempo, coloquei 500 ml de caldo de legumes aqui, ó, numa panelinha, ok? Olha, se vocês fizerem com o próprio caldo do legume, é melhor. Mas, como eu não tinha todos os ingredientes, que é aquele alho poró, vários ingredientes chiques, eu vou ter esse mesmo. Não tem problema. Pronto, aí eu tiro o bacon assado e vou botar aqui, ó, o arroz pra cozinhar nesse restinho do molho do bacon. E vou colocar o vinho branco, mais ou menos 3 colheres de sopa. Ó, ó, gente. Uh, que delícia! Subindo aqui o cheiro de álcool. E aí... Começa a colocar aos pouquinhos. Ó, chiquinha. O arroz, eu coloco uma xícara e meia de arroz arbóreo, ó. Próprio arroz pra... Isso, certo? E aí eu começo a colocar, ó, de concha em concha de caldo de legumes. E sempre mexendo pra desenvolver, pra realmente ele liberar o amido. O risoto, ele fica molinho mesmo, meio grudento, por conta do amido que ele vai liberando conforme você vai mexendo. Tá certo? Tá certo? Então, sempre mexendo e colocando o caldo de legumes, ok? E no final é que você ajusta o sal, se for necessário. Porque o bacon já tem sal. Caldo de legumes já tem sal, né? Mas só se realmente for necessário. Caldo de legumes já tem sal. Caldo de legumes já tem sal. Caldo de legumes já tem sal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fazendo coisa errada. Não sei não, hein? Olha os cabelos, hein? Cansa um pouquinho a mão, mas fica gostoso, viu gente? Ó. Vou botar agora o bacon. Pra ele dar um gostinho mais encorpado do bacon. E finalizo com queijinho parmesão. Tira aqui, por favor. Porque ele tá quase cozinhadinho. Quando ele estiver já amolecendo... Você... Quer dizer, molinho, né? Você adiciona o bacon. O bacon. O bacon que já foi frito anteriormente. Finalizo com queijo parmesão ralado. Mas quem não tiver, pode botar. Quem não tiver, pode botar o de saquinho. Mas... Vocês fiquem apontados. E aí, garoto? Pronto? Gente, se inscrevam no meu canal. Por favor, né? Ativem o sininho. Deixem o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.